O ex-prefeito de São João Batista do Glória foi vítima de uma tentativa de assassinato. Poxa, que horror, né? Pois é, ele foi o prefeito de São João Batista do Glória na tarde de ontem. Ele foi vítima de uma tentativa de homicídio, Roseli. Ele estava, o crime aconteceu na calçada, em frente ao escritório, na região central, lá de São João Batista do Glória. O senhor Ivanir Rodrigues Ferreira, de 78 anos, ele foi prefeito por dois mandados, Roseli. Ele foi, primeiro, em 1993 a 1996 e depois, de 2000 a 2004. Ele foi atingido, Roseli, por quatro facadas, sendo três na região do abdômen e uma no pescoço. Roseli está em estado grave e, durante o crime ali, uma mulher viu a cena, foi tentar ajudá-lo e também foi atingida com uma facada no braço. Olha que horror. Ele foi socorrido pela emergência ali e foi levado ao hospital às pressas e o estado dele ainda é grave, Roseli. O autor do crime, ele já é conhecido ali na cidade, também nos meios policiais. Ele é de 49 anos e possui diversas passagens pela polícia. E ele foi flagrado, né, com a arma do crime na mão e ele foi desarmado e, após receber um disparo, Roseli, com arma de choque da polícia militar. E, como eu disse, as passagens deles pela polícia têm como desacato, lesão corporal, dano, desobediência e posse ilegal de arma também. Ele foi preso imediatamente e levado para a UPA de passos. Agora ele foi encaminhado para a delegacia e, onde foi apresentado para o delegado, fica na disposição da justiça. A perícia técnica da polícia civil também esteve no local, Roseli, e realizou os trabalhos de praxe. As causas do crime serão investigadas ainda. E a gente, então, fica aí na torcida, né, nas orações para que o ex-prefeito de São João Batista do Glória, então, se recupere, né, desse atentado aí muito triste e também a mulher que tentou ajudá-lo, né, que ela se recupere rapidinho.